Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje é meu material escolar no meio do ano gente Mas agora vamos para os estojos Vamos começar pelo menos terrível, mas eu falo terrível O que é que tem aí? Só canetas? Não, tem canetas, esse aqui é o estojo de arte Só que as canetas que sobraram eu coloquei aqui, no caso as que eu menos uso Aqui as canetas mais básicas, tipo as cores mais básicas Verde, azul, esse verde aqui gente, que essa caneta me enganou Ela parece amarela, hashtag decepcionada gente, com a caneta da Bic Ela é amarela por fora e verde por dentro? As normais, as normais da Joká Aí tem aqui as da Cabecação com os pastéis Tem uma da casa gente, que ela também é enganação Como eu não tinha caneta amarela esse ano, eu peguei essa aqui Que é separada da casa, eu nunca vi caneta da casa Aí gente, quando eu fui riscar, ela é o que? Marrom Por fora é laranja É gente, quando eu risco é muito delicioso escrever minha letra Fica linda com ela, minha caligrafia Só que a cor engana, ela é marrom Aqui tem a marrom também da Joká, porque eu não uso esse marrom, eu deixei aqui E esse outro verde da Compá Aí aqui gente, ó, só tem canetinho Só essas aqui Que eu vou levar essas aqui pra fazer letter na escola Que eu nunca fiz letter no meu caderno Mas talvez algum dia eu faça Ou pra fazer desenho também, né? E aqui só tem lápis de cor Gente, é minha garrafinha Esqueci de mostrar ela, mas olha como ela tá Toda arranhada, né? Olha aqui gente Tá, tem que comprar outra Vamos pro próximo Esse aqui Você leva três estojos pra escola, né? É pouco Eu levava quatro Ela levava quatro Ó gente, aqui tá um pouco bagunçado também Esse é o estojo de marca-textos Não, não é o estojo de marca-textos Que é o estojo de coisas mais básicas, no caso Marca-textos e canetas vai ver em neon Ó gente, aqui tem duas grafites Ó, essa aqui que é da Libra e ela é 0.5 A ponta é bem fininha, eu adoro ela Aqui também tem grafite Tem o meu branquinho Que ele vem sem tampinha Eu achei esquisito Isso é uma fita corretiva, né? É a minha segunda Porque a minha primeira azulzinha do outro vídeo acabou Então eu comprei outra Tem a tesoura Aí também tem a minha borracha aqui E tá, cola A minha azulzinha do estabilo São os pastéis A amarela e a verde Tem aqui a borracha Tem esses marca-textos aqui, ó Aqui a azulzinha vai ver E a minha grafite E isso tudo é que tá nesse estojo daí É Estojo número 2 Agora vamos pro estojo número 3 Tcharam! Olha, super organizado Pessoal, ó Eu sempre deixo assim O estojo Sempre Ela sempre mantém o estojo organizado Aqui eu coloco o post-it Esse aqui que eu romperei Novo Ah, gente Esse aqui é o post-it de quatro cores Eu juntei e fiz um bloquinho Aqui tem as minhas canetas novas Que eu vou mostrar também no vídeo Ó, gente Aqui tem as pastéis Aqui tem as neões E aqui do outro lado Eu achei lindo, maravilhoso Que ficou um arco-íris, ó Aqui, ó Olha aqui O arco-íris, ó Ah, que bonito Não é? Olha aqui, ó Se você for olhar daqui, ó Essas aqui são as glitter Super organizadas E aqui sobraram duas A cinza Que eu uso pra fazer brilho Nos meus letters E a preta Aí, gente, ó Aqui tem as outras estabilhas Que eu mais uso, né Que aqui eu coloco Ciência, geografia E história Essa aqui eu uso pra fazer tipo Decorar Tem fitas É aqui pra fazer com a workhorse Também Ó, aí aqui tem uma preta De ponta agulha É 38 38, eu acho, ó Ponta Acho que é B38 Não sei Ela é preta E ela tem Ela é uma canetinha fofa, ó Ela é bem bonitinha, né Negocinho Escrito Cult, ó Não sei falar direito Aqui a minha Fita Aquela roxa que vocês viram No meu quaderno Então assim ficou O meu material escolar Gente, mas sobrou muita coisa Até o meio do ano, né Então, gente Esse foi o meu material escolar No meio do ano E, pessoal No próximo vídeo Eu vou estar gravando pra vocês Renovando o meu material escolar E vou mostrar tudo pra vocês Visite o meu canal de games O canal da minha mãe Que tá tudo super divertido Um beijão E até os próximos vídeos Tchau Fui Tchau